Música 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 Przyszłaś po mój dom Música Música Ciżej umie się porużać tylko mgła I choć cało twój Mieszczem, mieszczem, mieszczem Chodź i choć za twych Zdrowiajemy się za nich Mój Zdrowiesz się klocha Zobaczysz, że nie jestem całkiem tu Utrzymujesz W tłuchach, skromiesz Do wyjuszów się kłe psy I serdecie właśnie w tak jak w miębie Mieszczem z tracą smak Mój Já vou se aguardar, Administration, Dizendo o bolestrante, Que no mundo se desliza, Não vai ficar com a distância. O que no mundo se desliza, É pra ficar com a distância. O que no mundo se desliza, É pra ficar com a distância. um O que você acha que eu não me sinto? Não me sinto que não me sinto. Você não me sinto que eu não me sinto. Você me sinto que eu não tenho nada. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Mostra o lugar, na sua brilha se perdi Quebra o lugar, na sua brilha se perdi A sua brilha se perdi, no seu fim nem sei Shaky!